Fala meus amigos, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui neste humilde canal Onde hoje nós falaremos mais uma vez sobre a plataforma Glide Pessoal, vamos compartilhar esses vídeos, vamos deixar comentários Deixe seu like aí porque dá trabalho para fazer os vídeos E eu estou vendo que o alcance do vídeo está muito pouco, eu sei que o vídeo é nichado São poucas pessoas que estão utilizando a plataforma Mas eu preciso que esses vídeos sejam mais engajados para que eu me inspire para criar mais para vocês Para que eu não precise mudar de foco Pois eu tenho outros assuntos interessantíssimos que me pedem aqui para ensinar Mas eu estou no momento focando no Glide E eu vou hoje a pedidos de um amigo aqui Não sei se ele é iniciante ou não no Glide Relacionado a esse aplicativo que eu deixei para vocês fazerem a cópia Aqui nesse aplicativo eu deixei ele básico com os meses somente Ele pediu para que eu fizesse, se possível, um cálculo das despesas mensais Para a gente ver ali o quanto a gente está gastando Relacionado a que, por exemplo, eu tenho 5 despesas Qual o total dessas despesas? Você sabe? Eu sei que, por exemplo, se eu acessar ela aqui, eu não tenho o valor dela aqui Eu tenho o valor dela na planilha, claro, eu vejo ele aqui, o valorzinho dele aqui bonitinho Só que eu não tenho o valor unitário de... Eu poderia muito bem aqui, ó, colocar o valor dela Ou alterar o estilo dele aqui para tiles ou cards para eu poder adicionar Mas eu preferi deixar assim para não colocar o valor nem nada Então vamos fazer uma opção para que a gente utilize o cálculo mensal de cada um Vai ser necessário que você faça para cada mês Eu vou fazer somente para o de janeiro E você acompanha aí no seu computador Faça no seu para treinar Porque eu sei que muita gente só gosta de copiar Está estudando, mas não gosta de pegar e botar a mão na massa É essa mão na massa que vai fazer com que você aprenda Então vamos ao vídeo aqui, o tutorial que é o mais importante Estou com o aplicativo aberto, vamos abrir aqui o data O que a gente vai fazer? Na coluna onde eu deixei 2022, na table na verdade Nós vamos adicionar duas colunas super importantes Que são as colunas do cálculo Primeiramente eu tenho aqui, ó, vários meses, ó Eu tenho janeiro e dois fevereiros E eu adicionei um janeiro Ele adiciona, ele não adiciona na sequência Ele adiciona na linha abaixo Então eu preciso selecionar todos os meses que são em janeiro E trazer o valor deles ali Como que a gente vai fazer isso? Vamos lá Vou clicar no mais Vou vir aqui no tipo de coluna Vou selecionar o if then else Eu vou colocar aqui, é, valor janeiro, tá bom? Esse aqui vai ser o valor de janeiro Eu vou criar duas colunas para cada mês E você vai precisar criar duas colunas também para cada mês seu Aqui em if, ele está dizendo Se o mês for, vou botar em letra maiúscula caixa alta porque está aqui, ó, em caixa alta Se o mês for janeiro, então o que eu vou fazer? Eu vou buscar o valor Ele já puxou aqui todos os valores somente do mês de janeiro Veja que os dois aqui, ó, 99 e 100 de fevereiro não foi puxado Se não, eu não ponho nada Você pode se perguntar, Bruno, por que você não faz todos os if para todos os meses nessa? Vocês vão entender já já E essa é a forma que eu criei Se você tiver uma forma melhor, mais interessante Deixa no comentário aí, ensinando, que eu explico aqui também para a galera Eu vou dar o done Então eu já tenho aqui todos os valores do mês de janeiro Agora eu só preciso fazer o que? Somar os meses de janeiro Como que a gente faz isso? Vou clicar no mais Vou adicionar uma nova coluna Que vai ser do tipo roll up Vou pegar essa coluna que a gente acabou de criar Valor janeiro Aqui ele já deixa como default count Eu não quero contar, eu quero somar Então sum Dou o done Não, primeiro vamos renomear aqui, ó Vou colocar aqui, ó, total janeiro Beleza? E vou dar o done Por que eu não fiz o if de todas aqui? Porque se eu fizesse o if de todas aqui Ele ia puxar aqui, ok? Pode vir aqui, ó Edit Ele vai puxar aqui o valor Eu puxaria aqui o if Ele traria para mim todos os valores E não é isso que eu quero Então você vai precisar fazer duas colunas Para cada mês Vamos então tirar a prova aqui Para ver se deu tudo certinho Peguei a calculadora Vamos somar aqui, ó 46 Mais 800 Mais 79 Mais 1500 E Mais 100 Aqui embaixo Do janeiro Aqui de baixo Mais 100 2525 Exatamente Perfeito Isso você vai fazer Para todos os meses Agora nós vamos lá no layout Para a gente puxar Esses valores O que a gente precisa fazer? Eu tenho esse texto aqui 2022 Eu vou duplicá-lo Eu vou usar ele mesmo, ó Cliquei nele Vou vir aqui E vou mudar o data dele Aqui, ó Vou clicar nos três pontinhos E vou puxar a coluna Que a gente criou lá Total Não é o valor É o total janeiro Ele já trouxe para a gente ali Vou descer Vou deixar lá embaixo, ó Ou você deixa aqui Ou você deixa acima da linha Eu vou pegar esse separador Vou deixar ele como médio Já está médio Você pode tirar ele também E está aqui O nosso valor total Das dívidas Das despesas de janeiro Vamos fazer um teste agora Eu vou deletar O valor da água Para ver se ele vai subtrair ali, ó 2.525 Vou clicar na água Vou vir no lápis E vou deletar o item 2.425 Ok? Agora vamos adicionar um Para ver se ele vai Adicionar o valor ali Vou vir em conf Adicionar despesas Janeiro Vou colocar aqui Energia Valor eu vou botar 200 E vou dar um submit Vamos voltar lá 2.625 Veja que ele alterou o valor A energia está pendente Porque a gente ainda não fez o pagamento Acompanhe aí o tutorial Que eu fiz aqui A criação das duas colunas Faça todas as colunas Duas de cada Para cada mês Pratiquem Porque vocês têm capacidade E se vocês tiverem mais alguma ideia Para colocar no aplicativo Para a gente deixar ele mais robusto Não carnavalescado Mas sim robusto Com mais funções Deixe nos comentários aí Se você gostou Deixe sua opinião E deixe aquele like Para fortalecer Compartilha Se inscreve também no canal Porque muita gente assiste Não é inscrito Eu peço sempre Porque isso ajuda Aos criadores de conteúdo Eu sou um criador de conteúdo Eu ponho conteúdos para vocês Para que vocês possam aprender E daí para frente Vocês podem lucrar Ou também ensinar Ou só aprender por aprender Como uma terapia Tá bom? Ajuda Que um ajudando o outro A gente vai chegar muito longe Um grande abraço Fiquem com Deus Espero que vocês façam Deixe também aí nos comentários Se vocês conseguiram Se estão tendo algum problema Que a gente tenta resolver Se tiver o meu alcance Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo